Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra você, estamos chegando com o nosso programa Conexão RN pra hoje, esse sábado, boa tarde pra você em todo o estado, aqui pela TV União, começa agora o nosso programa Conexão RN, que tem a minha apresentação de Cardoso Silva, com imagens de Jaime Dantas, José Alberto, produção, edição, imagens de Cainan Cardoso, está no ar o nosso programa Conexão RN, Conexão RN. No programa de hoje, confira a nossa cobertura da Missa da Paz, que foi realizada em Caicó pelo Bispo Dom Antônio, que assumiu recentemente a diocese de Caicó e realizou uma Missa da Paz, um basta violência, realizado na zona oeste, aqui da cidade de Caicó, no bairro Paulo VI. Confira no programa de hoje ainda, uma reprise da matéria que envolve a Emparne, criação do projeto Ave Caipira, tem vários pedidos da reprise dessa matéria, que mostra a produção da Ave Caipira pela Emparne em Caicó. O nosso programa Conexão RN, começa agora na tela do povo potiguar. Começando o nosso programa Conexão RN para esse sábado, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte, para você acompanhando a gente. No programa de hoje, em dois blocos, iremos acompanhar a Missa da Paz, realizada pelo Bispo Dom Antônio, com a presença de outros padres, aqui de Caicó. A Missa foi realizada na Igreja de São Francisco, no bairro Paulo VI, bastante participada, o povo participando, o povo querendo paz. No primeiro bloco, confira agora na tela do Conexão. Uma Missa para a Paz, esse foi o tema da Missa realizada na Igreja de São Francisco de Assis, no bairro Paulo VI, em Caicó. O Bispo Dom Antônio e demais padres presentes levaram uma mensagem de esperança para dias melhores sem violência. O bairro Paulo VI, na zona oeste de Caicó, é uma das áreas consideradas críticas em número de ocorrências. Por isso, a escolha do local. Tamanha a violência. O Bispo Dom Antônio, recém-postado em Caicó, resolveu celebrar essa Missa da Paz, em uma área localizada em Caicó, complicada pelo número de ocorrências. Em vários cantos da cidade, são apreensões de drogas, são homicídios, crimes de morte. E a população não aguenta mais essa violência. Por isso, a Missa da Paz, para os moradores aqui do bairro, é um momento de felicidade com essa Missa. Ah, é uma benção na vida. Benço em uma coisa maravilhosa e queremos mais. Que merece, sabe? O bairro merece muito. Muitas Missas, rezas. Não só o bairro, a cidade pede paz? A cidade pede paz? Isso, a cidade inteira merece muita Missa. E paz, né? Bastante paz. Chega de violência. Chega de violência, porque tá demais. Tem que ser paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Eu fico, às vezes, impressionado, quando eu vejo na imprensa a notícia da morte de alguém. Seja lá por N motivos, é um marginal. Mas, para uma mãe, não é um marginal, é um filho que morreu. Para um pai, não é um marginal. É um filho que morreu. É momento da gente prestar solidariedade à família. É momento da gente ajudar a gente ajudar a fazer o luto, a perda, ao mesmo tempo, ajudar a família a fazer a entrega. Não é hora de buscar privados, né gente. É hora de entregar nas mãos. Mas, também, a gente, uma missa por essa, também nos convida a rezar por aqueles que mataram. Também, aqueles que mataram, também nos assassinos, são nossos irmãos. São nossos irmãos. Rezar pela sua conversão. Rezar pela mudança de vida. Por que, minha gente? A violência é uma guerra. E, nessa guerra chamada violência, não tem vitoriosos. Todos nós saímos perdendo. E ninguém, e ninguém está livre disso, minha gente. A violência é uma guerra de todos nós. Um filho nosso, um irmão nosso, pode entrar no mundo desse? Não é verdade? Qual família, hoje, pode dizer, com certeza, eu garanto que isso não vai acontecer na minha família? Queríamos nós, para eu ver, dizer, e não é verdade. São benefadores. Quando nós saímos da rua, quem de nós pode dizer, eu sei, sai com segurança e volto com segurança para casa? Nessa hora, minha gente. Somos todos vítimas da violência. Mas, ao mesmo tempo, somos todos responsáveis por isso também. Temos uma parcela de culpa. Porque, muitas vezes, nós achamos que é um problema dos outros, que enquanto não chegou no nosso quintal, que enquanto não passou no nosso muro, não é nosso. Não é verdade? Enquanto a violência estava no Rio de Janeiro, era lá no Rio de Janeiro. Enquanto estava em Natal, era lá em Natal. Agora chegou aqui. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade. Todos nós devemos nos perguntar, o que é que nós estamos fazendo para construir a paz? E, a partir de pequenos gestos, minha gente, pequenas atitudes, a paz, ela se constrói a partir de gestos pequenos, gente, de desarmar o coração. A grande lição do Evangelho, qual é, minha gente? Não se cansar de acreditar no método da paz. Jesus, ele venceu o mundo porque ele não usou as armas do mundo. Como foi que o mundo atacou Jesus? Com aquilo que é mais violento, foi capaz de matar um homem. E, matando um homem, estava matando o próprio Filho de Deus. Vocês acham que Deus não tinha força para, naquela hora, matar todo mundo? Mandar um raio lá no céu cair na cabeça de todo mundo? Por que Deus não fez isso? Porque Deus não quis usar as mesmas armas nossas. Para Deus vencer a gente na cruz, naquela hora, só tinha dois jeitos. Ou ele teria que ser pior do que nós, e fazer uma maldade pior do que nós estávamos fazendo? Ou ele tinha que usar armas diferentes? E ele usou armas diferentes. Usou a arma do amor. Ali ele desarmou, minha gente. Se Jesus tivesse respondido com ódio ou com violência, ele teria sido pior do que os judeus e o império romano. Mas Jesus desarmou, porque ele usou uma arma diferente. A arma do amor, a arma da paz. Santo Agostinho, olhando para o Crucificado, ele diz, é desse jeito que se ama. Eu, quando olho para o Crucificado, eu lembro daquele texto de São Paulo. São Paulo diz, O amor de Cristo nos deixa constrangidos, ou seja, nos deixa com vergonha. A vingança de Deus é o amor, minha gente. Quando nós estamos esperando que na hora da cruz, ele vai mandar um castigo, ele nos dá um perdão. Quando nós estamos pensando que na hora da cruz, ele vai nos odiar, ele nos ama. Por isso, se nós quisermos construir uma caicó de paz, um mundo de paz, um Brasil de paz, precisamos usar essas armas de Jesus. E para isso, gente, é preciso ter coragem, entregar o nosso coração a Deus. Temos no nosso coração os mesmos sentimentos do coração de Jesus. Assim começa a paz. Acompanhamos, portanto, aí essa matéria com o Bispo Dom Antônio, na primeira parte dessa matéria, da Missa da Paz, da cobertura da TV União, aí na Igreja de São Francisco, no bairro Paulo VI, em Caicó. O intervalo é muito pequeno, voltaremos daqui a pouco, muito mais para você lembrar que a Mara é Mança, Casa Bela, no Rio Grande do Norte, está oferecendo um show de oferta, a Copa do Mundo chegando aí, e quer, já comprou a sua televisão nova, a sua TV de LED, belíssima, para você assistir os jogos da Copa. Então, meu amigo, corra logo e compre o seu televisor na rede Mara é Mança, Casa Bela, com preços inacreditáveis, o televisor da Copa, para você, com preços especiais, somente na Mara é Mança e Casa Bela. Voltamos rapidinho, com muito mais para você. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero, encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Ligue Zarb. O supermercado Ligue Zarb, coloca em campo o seu time da economia, e vem com tudo neste ano da Copa. Driblando a concorrência, e marcando um golaço de ofertas, e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne, e sábado da pizza. Porque aqui, todo dia, é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb, e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb com alto serviço de carnes, açougue próprio, e panificadora. Rua Joel Damasceno, Centro Caicó. Telefone 3417 1588. Credibilidade, confiança e tintas originais, você encontra na loja geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura, para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo, e compre à vista ou no cartão, com preços especiais, que só a Impacto Confecções, oferece para você. Impacto Confecções, próximo a rodoviária em Caicó. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova, Fone 3086 8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado, no segmento de radiocomunicação e também a parte de Sirene e Giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Alô, Rio Grande do Norte! Estamos chegando com a Maremança e Casa Bela para trazer para você a promoção Estoure e Ganhe. Vem para cá, olha só, esse mar de objetos para você comprar, móveis, elétrons, com os melhores preços, a Maremança e Casa Bela. Estoure e Ganhe. Acima de R$ 500, você ganha um brinde na hora. Vem para cá, Jaime, olha só. Estoura esse balão aqui, ó, e ganhe para você um brinde surpresa na hora. Maremança e Casa Bela. E vê aí, aguarde, uma mega promoção das mães. Casa Bela, Maremança, onde a prestação cabe no seu bolso. Voltamos com o nosso programa Conexão Riene. Boa tarde para você em todo o Rio Grande do Norte, para você em Caicó, para você também aí pela internet. O nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Na segunda parte dessa matéria, você vai acompanhar aí a Missa da Paz, realizada pelo bispo Dom Antônio, em Caicó. Chega de violência, a cidade de Caicó, que vive um aumento da violência, a grande chaga das grandes cidades, das cidades médio-porte, né, como é aqui a cidade de Caicó, que vive também o problema da violência. E essa Missa da Paz foi muito importante agora, na segunda parte, na tela do Conexão. A paz não será resolvida pelo armamento. Vocês acham que, se nós tivermos armas em casa, agora, Caicó vai estar seguro? Pelo contrário. Quanto mais armas tivermos, mais insegurança nós teremos. Caicó, o Brasil e o mundo terão seguros quando nós estivermos armados no amor de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Estamos reunidos para dizer cremos no amor, não nos cansamos de amar. E por isso, nós queremos atravessar esse momento difícil com fé, com coragem, com esperança, percebendo que o Espírito de Deus nos conduz, que nós não estamos óculos. Que Deus é Pai, que Deus nos conduz, mas que Deus nos dá uma lição de sermos principais da paz. Por fim, eu digo, dizemos que esse da paz é que ele é o rei da paz. Por fim, eu digo, meu Deus, no filme que foi feito, falando de um momento violento que vivemos na sociedade, quando nós tivemos a ditadura militar, há 50 anos atrás, tinha um filme chamado Jango, que era contando a história do presidente João Goulart, que foi imposto pela ditadura militar. E nesse filme, tinha uma cena que aparecia a morte, o assassinato daquele estudante, Edson Luiz, lá no Rio de Janeiro, e sua morte criou aquela promoção e provocou aquela caminhada dos cem mil. Para aquele filme, para aquela cena, o Milton Nascimento fez uma música belíssima, chamada Beninho. E nessa música, Milton Nascimento diz, quem cala sobre o teu corpo, consente na tua morte. Quem cala morre contigo, mas morto do que estás agora. Quem grita, vive contigo. Se são verdadeiras essas palavras de Milton Nascimento, são palavras tão próximas do Evangelho, nós não podemos nos calar. Por isso estamos falando hoje aqui. Nós não consentimos com essa morte para não ser cúmplices. Estamos gritando pela paz, para vivermos, para anunciarmos o Deus da vida, para dizer que cremos na vida eterna. E que a vida eterna, ela é eterna, não porque ela vai depois da morte, mas porque ela já começa agora, antes da morte. Ela é eterna. Que o Senhor Deus da vida possa conduzir a nossa vida nos caminhos da paz. Que assim seja. Participando também aqui da Missa da Paz, na Igreja de São Francisco, aqui no bairro Paulo VI, o pastor divino da Igreja de São Evangélica, pastor divino, o que é para o Senhor participar dessa Missa da Paz? Para mim é um prazer. Eu acho que, como pastor evangélico, a gente precisa se juntar à Igreja Católica, a todos os movimentos que lutam pela paz, que é uma necessidade urgente, não só para Caicó, mas para o Brasil e para o mundo. A gente está muito carente de paz. Roberto Germano participa dessa Missa da Paz, aqui no bairro Paulo VI, Roberto, para um homem de fé, um homem cidadão caicoense, não só como prefeito, como é que o senhor vê também esse gesto também da Igreja Católica? Até como um momento de reflexão, para saber, é como o senhor bispo disse, todos nós temos uma parcela para contribuir no movimento pela paz. que vamos fazer a nossa parte, que vamos se desprender. A paz está dentro de todo homem. Então só existe violência se o homem é violento. Então se cada um se conscientizar que deve pregar a paz, se desprender em favor da paz, com certeza nós teremos paz. Depois desse momento de paz, dessa mensagem levada a todas as pessoas que compareceram aqui à Igreja de São Francisco, no bairro Paulo VI, Dom Antônio, bispo, dizer que é um prazer mais uma vez que está ao seu lado. Nós que estivemos juntos lá na sua posse, como bispo em Caicó, na Catedral de Santana. O que é para o senhor esse momento, esse pedido de paz? Olha, primeiro, me surpreendeu a resposta, não esperava que viessem tantas pessoas. É um sinal de que as pessoas querem a paz, é um sinal de que as pessoas estão abertas a essa proposta de paz. E eu acho que a bíssia foi aquilo que nós pensamos, um momento de oração para rezar por todas as vítimas, para rezar pelos familiares. Não queria que fosse uma missa de protesto, porque não existe missa de protesto. Toda missa, ele é um momento de oração. Mas é claro que quando nós nos deparamos com a realidade dela, nós dizemos assim, isso não é vontade de Deus. Uma missa como essa é sobretudo um apelo à paz, para que a gente, ao mesmo tempo que denuncie isso não é vontade de Deus, nós podemos fazer a vontade de Deus. Porque nós não estamos sós, Deus nos dá o seu espírito, Deus faz de cada um de nós esse instrumento da sua paz. E o momento importante da sua missa, Dom Antônio, foi o momento que o senhor disse que devemos rezar não só pelos mortos, mas pelas pessoas também que tiraram a vida de outras pessoas. É porque, porque eu acho que a consciência cristã faz nos dizer o seguinte, todos nós somos irmãos. Aqueles que morrem são nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo familiares são nossos irmãos, as vítimas da insegurança são nossos irmãos, e aqueles que matam também são nossos irmãos. Por isso, somos convidados todos à fraternidade, porque com certeza, se vivermos a fraternidade, nós vamos superar a violência. Parabenizar, e portanto, ao Bispo Dom Antônio, todo o clero, toda a sua equipe, os padres presentes, principalmente o povo, que esteve lá participando da Missa da Paz no bairro Paulo VI, em Caicó. Outras missas possam ser realizadas, que a população mundial, não só no Brasil, não só no Rio Grande do Norte, pede paz, e a gente parabeniza as ações importantes como essa realizada em Caicó. O intervalo é bem pequeno, voltaremos com muito mais para você, sempre em nome, das lojas Amarimansa e Casabela, comprou seu televisor da Copa, compre seu televisor da Copa do Mundo, TV de LED, belíssima, na rede Amarimansa Casabela, voltamos já com muito mais para você. Música Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Música Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vitaquero, um sabor irresistível. Liguezarb. O supermercado Liguezarb coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa. Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Liguezarb que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui, todo dia, é dia de economizar. Venha para o Liguezarb e faça parte desse time campeão. Liguezarb com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damaceno, Centro Caicó. Telefone 3417 1588. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo a rodoviária em Caico. Rádio Confecções, Rádio Confecções, Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Confecções, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova, Fone 30868846. A Rádio Confecções, em Natal, é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Confecções atuam no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Confecções, ela já está há sete anos no mercado, ok, no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que divulgue essa marca a Rádio Confecções. Alô, Rio Grande do Norte, estamos chegando com a Maremança e Casa Bela para trazer para você a promoção Estoure e Ganhe. Vem para cá, olha só, esse mar de objetos para você comprar móveis e elétrons com os melhores preços a Maremança e Casa Bela. Estoure e Ganhe. Acima de R$ 500, você ganha um brinde na hora. Vem para cá, Jaime, olha só, estoura esse balão aqui, e ganhe para você um brinde surpresa na hora, Maremança e Casa Bela. E vem aí, aguarde, uma mega promoção das mães, Casa Bela, Maremança, onde a prestação cabe no seu bolso. Voltamos com o nosso programa Conexão, Reni, rapidinho o intervalo, vamos trazer agora, atendendo o pedido da reprise da semana, essa matéria que envolve o projeto de criação da ave caipira, da galinha caipira, muito bacana, um projeto, vem crescendo aí, e desenvolvido pela Emparne, em Caicó. O nosso programa esteve lá, confira agora na tela do Conexão. A reportagem do nosso programa está aqui na Emparne, em Caicó, para conversar com José Augusto Filho, elegerente da Emparne, para falar sobre um assunto muito interessante que é o projeto Ave Caipira, que vem mudando também aqui o cenário regional para a participação também dos agricultores, dos criadores que passaram a criar, a consumir esses animais, porque na realidade tem esse apoio técnico por parte da Emparne. José Augusto, inicialmente, boa tarde, é um prazer ter o nosso programa TV União. Prazer é meu, a gente está sempre à disposição para divulgar os nossos trabalhos aqui na Emparne, dizer que a gente está no dia a dia disponível para receber vocês. José Augusto, como é que é desenvolvido esse projeto e que se labrange realmente toda a região? É, esse projeto consta do seguinte, a gente produz aqui em Caicó esses animais, os pintinhos, e eles são distribuídos em todo o Rio Grande do Norte, inclusive também para Paraíba. Nós já temos algumas rotas de distribuição, como por exemplo Natal, Mossoró, Caraúbas, com possibilidade de se expandir também para a região do Cariri, no Ceará. É uma questão de tempo e de produção maior que a gente também com certeza vai chegar, vai atingir, mas de início a gente está atendendo aqui em todo o estado do Rio Grande do Norte. Uma média mensal de quanto produção desses pintos, José? Olha, nós estamos reiniciando esse processo e por esse motivo a gente ainda está numa escala que a gente considera a mínima. Nós estamos com a produção semanal na faixa de 4 mil pintos, aves caipiras. nós temos potencial para a produção pelo menos de 16 mil semanal, essa é a nossa meta, mas como nós tivemos uma época parada por uma questão de reestruturação de todo o projeto, nós tivemos que parar tudo, começando agora do zero, então a gente está readquirindo novamente esse mercado e a Emparni por ser de uma qualidade já comprovada, a gente não vai ter dificuldade de com certeza retomar ao nível que a gente já teve de produção. Muito bem, estamos conversando com o José Augusto Filho, gerente da Emparni aqui em Caicó, para ter um papo com a gente sobre a ave caipira. Qual o tempo de existência da Emparni aqui na região, Augusto? A Emparni ela tem 25 anos aqui na nossa região. Ela começou, estabeleceu-se aqui dos tempos do Ministério da Agricultura, depois a Embrapa e depois nos anos 80 foi fundada a Emparni. A sede, todos os funcionários da Embrapa que hoje existem no Rio Grande do Norte, eles começaram aqui em Caicó. Aqui foi a primeira sede da Emparni. Hoje existe a sede principal em Natal, mas essa estrutura aqui foi construída nesse sentido. Todos os funcionários que são da Emparni e da Embrapa eles começaram aqui em Caicó. Essa atividade da ave caipira nós estamos há 16 anos e reforçar quero dizer que hoje a ave caipira a gente defende porque a gente não só a gente acredita mas porque a gente sabe, a gente tem números de que a atividade caipira ela é uma alternativa para o nosso ser idó. A gente precisa, o homem do campo precisa de uma alternativa que seja rentável, que seja sustentável, que seja, digamos, que respeite o meio ambiente e a ave caipira convive muito bem nisso. A gente sabe que a bovinocultura é um dispêndio muito grande há quem diga aos especialistas que ela é insustentável em todos os sentidos inclusive ambiental e nós acreditamos e nós sabemos que a ave caipira é uma alternativa que nós estamos levando. Pode muita gente achar que seja pouco mas a Emparni para chegar e levar uma alternativa ao agricultor é essa exatamente a nossa função. e nós não mesmo que não ofereçamos assim mil alternativas mas nós trazemos uma que essa nós temos certeza que a ave caipira é uma atividade nossa. Muito obrigado José Augusto. Filho, gostaria de um telefone para contato da Emparni quem está nos assistindo nesse momento em Corras Novas, Natal, Mossoró, pela TV União um telefone de contato da Emparni para maiores informações. Pois bem, o telefone de contato para programação de aquisição dos animais é o 9805-5557 você faz a programação com Zilmar querendo ligar também direto para mim é 9962-6707 pode ser por e-mail também joseaugusto-emparne arroba hotmail.com para informações técnicas nós não nos preocupamos apenas em vender a gente faz o acompanhamento para fazer o acompanhamento técnico ao pequeno produtor que tem alguma dúvida que queira vir aqui visitar nós estamos sempre disponíveis muito obrigado José Augusto filho a Emparni projeto ave caipira parabéns a Emparni mais de 20 anos de história no Rio Grande do Norte levando mais um produto nosso depois o queijo depois aí os produtos fabricados em Caicó e aí a nossa ave caipira com imagens de Caroline Cardoso Cardoso Silva para o programa Conexão RN nosso muito obrigado aí o José Augusto que é diretor aí da Emparni aqui em Caicó pela explicação bacana importante no tocando esse projeto ave caipira que vem sendo desenvolvido nas comunidades rurais vem alcançando outras regiões e é um trabalho bem nosso bem bacana desenvolvido pela Emparni aqui em nossa cidade de Caicó parabenizar a Emparni pelo trabalho belíssimo final do programa Conexão RN para hoje um grande abraço para você bom final de semana próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Conexão RN boa tarde para você